Tudo bom com vocês, gente? É claro! Bom, galera, e hoje a gente está aqui para observar quem? Anelino! Anelino Victor Meia! E eu trouxe vocês! Que a gente vai observar um creme nele! Pessoal está vindo de cima! Mano, o que que é isso? Já começou o malacobaco, olha! Já todo mundo aqui, só os baixadores, como acontece o treinamento, tá? Esse grugu BR aqui, você está vendo que ele está indo para a praia! Né? E não é para ir para a praia! Mas vamos fazer uma fila! Fila aonde, meu filho? Você quer fazer fila aonde? Com certeza que a fila não é onde você está! Eu acho! Né? É lamentável! Mas o povo que aqui, o povo que aqui, eu gosto desses bastidores, eu gosto! Se organizem, por favor! Um povo muito organizado, graças a Deus! Né? Uma organização que dá inveja! Bom! Mas hoje a gente vai ver aqui as mecanologias de Anelino Victor! A gente viu o da Morelone aí, e você viu que o da Morelone foi problema! Da Morelone, foi muita pancada em Voraz, muita pancada! E ele já está aqui ó! Sem o voice boy! Então assim, ele não gosta de ninguém com voz! Ele não gosta de ninguém! Ó! Deu continência! Deu continência! Tá vendo? Aprende Brasil! É humildade! Esse homem é regido pela humildade, pela prescrição que me escreve em Veróis Insider! Agora é o seguinte, o cara que é com charme militar, então Adelino permite charme militar, que é que se prova ao contrário! E o cara vem com espada! Os dois caras vem com espada! Quem sabe, a gente vem aqui para os eras do brasileiro! Não para ficar se degradando aí, que não é jogo medieval! É que é que se prova ao contrário, que não é jogo medieval! Mas parece que o exército brasileiro, 8-4-1-3-0-5, não sabe disso! Não sabe! Bom, aqui tem um povo, aqui o que acontece? O povo tudo junto! O povo está no calor humano! O povo quer ir para a praia de Guadabara! Esse cara aqui, chamando de general, não usa PPF! Olha, 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 olha! Eu já vi coisa errada! Mas esse povo fugiu do errado! Está no errado escremo! Errado escremo! É igual um barquinho! Você pega o barco, pá! Né? Você tem que saber navegar aí! Olha o que ele falou lá! Bom, tem que sair! Meu irmão vai fazer lição no PC! Ai meu filho! Pode ir! Pode! Pera aí! Deixa eu... Agora, se eu não me engano, é 10 horas, né? 10 horas! Meu irmão vai fazer lição! 10 horas! O Adelino! O Adelino! O Adelino! Pode ir! Falou, pode ir! Ó, ó, ó! Todo mundo junco ali, ó! Como mudar a cor do personagem! Ele não gostou! Ele não gostou da cor do personagem! Checando, viu Adelino! Não gostou! É, rapaz! É complicado, Brasil! Ó, aqui tem uma galera que é VIP! Esses três estão juntos! Eu sou os três irmão! Aposto que esses caras aí compartilharam o código entre eles! Porque eles estão juntos! E normalmente, quando alguém está junto, é porque há um vinco! Se não, você não estava junto com a pessoa! Vamos usar a cabeça e usar o cérebro! Né? É... Bom! O Adelino usa ali comandos! Usa alto! Agora é o seguinte! Ele usa não esperando o povo chegar! Né? Então ele dá o comando ali! E não espera o povo terminar de dar o comando! Mas está tudo bem! Porque o Adelino não é obrigado! O Adelino, ele tem que trabalhar na forma como ele quer trabalhar! O Adelino! Tem que ser feliz! Sem correr! Sem correr! Porque aqui não é maracona! Se você quer correr, você vai correr lá! Aqui não! Ele fechou ali o morcão! Ih! Ele fechou e ficou para fora! Você vê que o oficial é bom! Quando ele... O oficial é incrível! Quando ele sai e ele próprio fica para fora! do porcão! É uma tecnologia sim! O Adelino tem que colocar para nós onde ele aprendeu essa tecnologia! Mas ele se redimiu! Está passando pelo povo! CLR! Mandou CLR! Que é a abreviação de Celular Brasil! Adelino está abreviando! Ele não aprendeu isso! Ele não aprendeu! Adelino aprendeu que CLR é errado! Com que ironia! É óbvio que CLR não é abreviação de Celular! Mas pode ser! Pode ser! Pode ser! PPF! Bora! Só para falar que eu não estou ajudando! Eu vou aqui conceder! Bora! Fala aí o... KS! Pode falar! Fala que a gente está te ouvindo! Senhor! Posso me retirar para pegar água? Pode, meu filho! Você vai sair do jogo para pegar uma água! Se for! Pelo menos que pegue água de coco! Para valer a pena! Caso não, menos 055! Olha gente! Menos 055! Vamos observar o Adelino! Ele entrou lá! Entrou! E aí? E aí? Olha gente! É para fazer aquilo ali! É para você entrar! Você vai fazer o seguinte! Gente! Você está aí em casa! Você for para o querido Adelino! Presta atenção! Presta atenção! Ele já não aceita correr! Ele! Faz tipo a cobrinha ali! Com a cobrinha! E aí chegando ali na sequência! Ele já manda ir para frente! Se a gente ficar para frente! Senão você vai perder menos 0,5! E olha só! Olha só! A cara do ícone! A cara do ídolo! Adelino do ícone! Ele está com a skin aí! Do que? Militar! Né? E ele é mobile também! Então, olha! Eu não escrevo nada! É eu tirar alguém por errado! Se quiser saber o motivo do ícone! Ô louco! Adelino é pouco no feno! Ele não escreve! Ele não escreve palavras! Porque palavras para ele são vazias! Palavras para ele são vazias! E ele não gosta! Ele não é uma pessoa vazia! Ele é uma pessoa Adelino Vitor... Seis, seis! Então, é o seguinte! Você foi quicado aí no quinto Adelino! Sem que fique lá cinco dias! Cinco dias para abrir um chique! Para saber o motivo! Para saber o motivo! Para saber o motivo! E o Adelino que se vire também! Após passar esses cinco dias! Para conseguir saber o porquê que ele quicou! E o Adelino... Olha! O mobile! Ele quicou os mobile! Não gosta de mobile! Você quer mobile? Você não vai no creme de Adelino não! Porque ele não gosta de mobile não! Estou brincando com a gente! Ele quicou mobile! Porque o creme é só de PC! Vamos se ligar! Caramba! É só de PC! Vai corda para a vida! Olha aqui! Você que está vendo algum mobile aqui! É lamentável! Eu não estou vendo mobile! O único mobile que eu estou vendo é Adelino! Se ele não estiver aqui não tem creme também! Vamos estar andando aqui! Até agora não sei se o volume está alto para vocês! Da galera andando! Se tiver eu peço desculpa! Abaixei agora! E olha! Ele falou umas coisas! O que ele falou? Kikijanja! Atrasado! Olha! Kikajanja! Ele! Ele! Não gosta de hackeradas! E está certo mesmo! Eu também não gosto de hackeradas! Eu também não! Marcou comigo! É fact-foot! Falar em marcar! Deixa eu falar um negócio! Tem uma galera que está me chamando no Discord! E que eu marquei de gravar! Eu marquei! Eu quero pedir perdão! Porque tem um monte de mensagens no meu Discord! Eu não estou respondendo nenhuma! Só no alto escalão do exército brasileiro! Né? E só quando dá tempo também! Então! É... Você que me mandou mensagem! A gente marcou de gravar! O que eu vou te pedir? Para você ter paciência! Que a gente vai gravar ainda! Eu vou acertar uma nova data! Se você mandou mensagem no Discord! Pode continuar mandando! Que uma hora eu vou ver! A partir do dia 28 eu vou ver aí! E a partir do dia 28 eu vou contar uma novidade para vocês! Uma novidade meu filho! Que aqui a gente faz ao vivo! Aqui a gente trabalha nas novidades meu! Tá? Bom! Mas é o seguinte! Vamos pegar aqui! Que o povo já começou a jogar esse exemplo! Com o que é da Morelona! Que tinha uma pessoa que tinha um indivíduo! Que estava mais errando do que acertando! Vamos ver aqui! 5! 6! 9! 10! 6! 8! 8! 8! 19! 8! 5! Adelino veio aqui! Adelino veio aqui! Adelino estava lá no portão e veio o 5! Meu Deus! Seque-me! Eita nós! Adelino está aqui! Adelino vai conferir! Ele vai quicar ao vivo! Adelino vai quicar ao vivo! Imagens exclusivas do Adelino quicando! Imagens exclusivas do Adelino! Vamos ver! Vamos ver se vai se confirmar essa notícia para eliminar! Ou se vai ficar só nos pênaltis ali que... Dá uma observação! Vamos ver! Vamos ver o Adelino! Vamos ver! Errou quase que... Ele falou que não falava o motivo! Ele estava falando, gente! Gente! Ele falou que... Que não colocava o motivo! Não chachachar! Adelino é hipócrita! Adelino não está cumprindo a fala dele! Bras! Tem uma coisa aí que é uma quebra de regra! Tem uma quebra de regra! Tá? O Adelino... Não sustentou a casa dele! Né? É óbvio que eu estou brincando! Adelino não sei nem se ele me assiste! Vocês tem que entender, gente? Tem que ser muito bisco! Muito otário! Para entender que isso daqui é ironia! Você me conhece faz dois meses! Três meses! Um mês! E uma semana! E não sabe que eu trabalho na ironia! Mas... É para acabar! Você não sabe! Se inscreve nesse canal aqui! Se inscreve, meu! Se inscreve no canal! Bom! Estamos aqui! Ele está no 31! Lembrando que são 50! A Jojo está essa aí! Tá? Lembrando que... De... Dezoito! Você vê o quê? Depois os caras falam que errou! Olha! Depois os caras... Como que eu fui quicar no injusto da merda? Sabe? Lindo! Um cara que não morre! Um cara... O pior... O pior oficial! Tem gente que é assim! Tem gente que foi quicar não querendo... E fica ingegnado! Não é? Eu fui quicar no JJS ao injusto! Aí você vai ver o cara... Que sonho! Só que é o seguinte! A vida não é uma mão! Então! Ó! Já chegou aqui 3 pessoas! Chegou o Limpweb! O Ulisses! E o Nardinho! Eles que são aí! Ó! Ó! Cara do Ulisses! Que fez Jojoca eles! Corretamente! Até porque! Se não fizer corretamente! Sabe que nem aqui no treino vai estar! Né? Ó! 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 O Adelino não sabe onde ele vai! O Adelino ele... Tá formando uma fila! O Adelino ó! Depois eu dou a pontuação! E o Adelino tava lá no Jojoca essa aqui agora fiscalizando! E aí ele vem aqui! Eu tenho pra mim! Que Adelino tá sabendo que tá sendo gravado! Que isso! Que isso! O Adelino! O Adelino... Não! O Adelino não é um mobile! Ele é mobile! Ele olhou... Vocês viram? Ele olhou 2 segundos pro cara! Né? Né? Ele deve ficar com o filho Jojoca essa assim ó! 1! Ah! Ele demorou! No naruque ele demorou! Rapaz! Esse Adelino deve ficar me ouvindo! Não é possível! Eu falei da agilidade dele e ele começou a dar uma dispersada aí! Rapaz! Não mano! Alguém tem que falar com o Adelino aí que ou ele é evidente ou não sei o que! Ó! Mano! Mas ele nasceu muito rápido cara! Ó! Né? Depois vem com o segredo aí! E eu espero! Que não seja algo legal hein! Eu espero que não seja algo legal! Que esse fogo legal! A casa vai cair! A casa vai cair! A casa vai cair! A casa vai cair! Não caiu ainda! Vai cair meu filho! Cai rapaz! A casa sempre cai! Se não for bem construída, a casa cai! Sabe? Aposte! Aposte! A casa vai cair! Bom! Vamos continuar aqui vendo o chá 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 esse desse povo! O cara no... 40! 49! 40 TR! Será que esse cara vai passar? Eu não digo é nada! Tá? 48! 42! 47! 49! 44! Olha! É só chegar na frente do menino! Do indivíduo! Que já muda a postura! Rapaz! Ele tava escrevendo tudo errado! Tudo errado! Teve alguém na frente dele! Coração gelou! Coração disparou! Vamos! Vamos melhorar! E aí ele melhorou! Foi pra frente! Que isso meu filho! Quer me abraçar? Não meu filho! Não meu filho! Não meu filho! Não! Não! O cara fez de propósito! Após que ele clipou isso aí! E vai colocar lá! Eu conheço você rapaz! Eu conheço! Bom! Enquanto isso! Chegou uma pessoa aqui! O Janjão! Ó! Vamos ver aqui! Senhor! Minha internet caiu! Mas já fiz! Ai! Eu fiz! Será que eu ajudo o Adelino dando server lock? Vou ajudar o Adelino! Vou ajudar o Adelino! Então vamos lá! Adelino! É server lock! Como é que dá server lock mesmo? Server lock? Server lock? Server lock? Gente! Como é que dá server lock? Ou é lock server? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações! Ué! Server lock! Pronto Adelino! Agora você vai querer ir muito mais feliz! Meu Deus! Pronto! O que que ele falou ali ó! O que que janja? Tá bom! E ó! Ó! Eu vi que o senhor tava falando hein! Ó! Ó! Nós vimos! Que você estava falando! Ravajé! Não olhe para mim não! Não olhe para mim não! Olhe para! A sua! Creina! Creio! Bom! Tinker KS1! N61! Bacana! Meus amigos! O que que é esse cara que silenciou eu aqui ó! É o KS Hoff! Tá bom! KS! Pepepepe! Não meu filho! O que que você vai falar? Vai! O que que você vai falar? A conta da nóis meu filho! Conta da nóis! O que que será que ele vai falar gente? Bom! Enquanto ele não fala! Eu quero te pedir o seguinte! Você que é novo aí no canal! Quer se divertir! Tá rachando o bico! Se você gostou desse vídeo! Deixa seu like! Compartilha! Se inscreve! E se puder raipar o vídeo também! Raipa! Se não deixa aí também! Deixa a maresia pegar né meu filho! Deixa! Senhor! Bora tirar um print no final com o senhor! Minha spirit oficiais! Caramba! Bora meu filho! Bora! Fica reto cara! Bora meu filho! Eu vou embora! Você vai ficar sem a print! Claro! Vamos tirar assim sua print aí! Vamos tirar! Minha spirit oficiais! Que legal! A gente vai ver esse KS aí vencendo a vida! Graco! De nada meu filho! De nada! Depois você faz no Pix! Viu? É... Bom! Tem ironia né gente! Bom gente! E a gente vai terminar esse vídeo já por aqui! Não! Não fica triste não rapaz! Se você gostou deixa seu like! Compartilha! Se inscreve! Muito obrigado! Seu carinha! Até a próxima! Fui! Se inscreve aí! Ah! Lucas! Que nó que você ia dar pra Adelina aí! Porque ia dar pra Adelina! Gostei! Sincero! Bacaninha! 9,2! 9,2! Agora! Sem ser chato! 10! 10! Tchau! 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 Tchau!